GALERA DO YOUTUBE GALERA DO YOUTUBE SEJAM TODOS BEM VINDOS E TODAS BEM VINDAS A MAIS UM VÍDEO DO CANAL ELEANOR DE CHINA EU TOU CANSADO AQUI GALERA QUE EU LIMPEI AQUI PARA DESCER ESSA COM MEA A SEGUNDA CAPTURA NOSSA ESSE ANO A BOLA A GENTE VAI ESTAR DANDO UMA OLHADA NELA ACABEI DE DESCER ELA DE UMA LIMPADA AQUI AO REDOR PARA A MISTA FAZENDO UM MUNICHO COM MAIS FACILIDADE DEIXA SEU LIKE AÍ VIO PARA ACOMPANHAR NOVOS VÍDEO DO CANAL TUDO BOLA TEM UNS GARRANCHO AQUI QUE AINDA ESTÁ ATRAPALHANDO MAS RESOLVA AQUI AGORA PRONTO A GENTE VAI ESTAR DANDO UMA OLHADINHA AQUI NELA TUDO BOLA VOU OLHA POR AQUI QUE É MEDE VAI UMA OLHADA AQUI PEGOU ESSE ANO GALERA A SABELHA VIM OLHA A ONTEN VI QUE ELA TORRA CAPTURADA É BOA ABELHA VAMOS VER SE A RANHA NÃO TÁ AQUI OLHA AÍ MUITA ABELHA PEÇÃO 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 MUITO BOM VU GALERA NÃO TEM SUJO TÁ NOS 10 QUADROS NOS 9 QUADROS NOS 9 QUADROS ELA ESTÁ OCUPANDO TODOS OS 9 QUADROS PEÇÃO 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 TIRAR UMA UMA QUI QAMI E PRA MIM VER TAMBÉM olha só galera essa daqui ela começou a fazer a postura olha só vendo aí foi só fazer a capa a rainha está aqui nesse quadro de baixo eu vi ela aqui agora rainha zona vermelha tem cuidado aqui para não dar matando a rainha pronto só descer ela vai mostrar para vocês me chamem me chamem em 9 quadros tudo de bola a rainha está aqui dentro então não está para quem me preocupar mais galera galera esse daqui é o o último enxame de hoje que a gente vai lá eu estou cansado está muito quente esse daqui tem a traça eu vou dele para uma comia nova vamos dar uma olhada nele aqui beleza beleza a gente vai lá eu vou dar um pouco de espaço galera aqui amém e aí eu vou dar um pouco de espaço galera aqui, o mataguei aqui é malvado, o chamizinho ainda está se recuperando das traças. Bom, ele ainda está do mesmo jeito, não mudou quase nada, está puxando aqui, vou tirar esse quadro aqui para vocês verem, o quadro aqui galera não tem canzinho, não tem canzinho, mas não tem mais traça, graças a Deus, não tem mais traça, vou tampar aqui galera, tampar aqui que está quente eu estou cansado. Galera, como vocês podem ver aí, a gente desceu ela para os tijolos ali, para ficar melhor a gente fazer o manejo, ela pegou, vai fazer uns 4 dias, então a gente fez a descida dela para o cavalete e a gente vai esperar agora o desenvolvimento do enxamo. Estou sozinho aqui, cansado viu galera, faz tempo que eu estou aqui viu, andando direto, é muito longe daqui para casa, vim de pés, choveu ontem então, não teve como passar, mas está aí o vídeo para vocês. Muito obrigado pela participação, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe para o seu amigo viu, muito obrigado galera, falou, fui! Tchau, tchau.